Canal Pretz FC no YouTube, quero falar a respeito da goleada sofrida pelo Flamengo, grande vitória do Galo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, venham conosco, por favor, me ajudando a chegar a 100 mil inscritos. E se você gostar desse vídeo, dê like, por favor. 4 a 0, Atlético 4, Flamengo 0, jogo que eu comentei no YouTube do Esporte Interativo. E quero dizer que foi realmente um resultado merecido. Com 7 minutos, o Galo fez 2 a 0. E o Flamengo, até antes desses dois gols, teve uma bola do Everton Ribeiro que ele chutou e quase que ele faz o gol em cima do goleiro Everson. Mas aí, novamente, o Flamengo mostrou muita fragilidade defensiva. E aí é o seguinte, no segundo tempo, quando o Flamengo resolveu se atirar, tomou o terceiro. E aí, quando, aos 15 minutos do segundo tempo, 3 a 0, o Flamengo tinha 30, 32 minutos para conseguir se igualar, seria algo muito difícil de acontecer. E o Domenech, ao invés de fechar o time, para não tomar uma goleada ainda maior e tentar, numa especulada outra, diminuir o placar, o que ele fez? Abriu ainda mais o time, enchendo a equipe de atacantes do meio para frente. E o que aconteceu? Aconteceu que o Atlético chegou aos 4 a 0 e poderia chegar a 5 também, porque teve um pênalti no último lance da partida, mas o árbitro Sávio Pereira Sampaio preferiu encerrar o jogo. Vamos deixar bem claro, as redes sociais estão tomadas por fora Domenech, fora Hugo, goleiro, também pegando do pé do Marcos Brás. A semana foi terrível. 4 a 1 para o São Paulo no Maracanã. Teve a classificação para a Copa do Brasil, mas o Flamengo tomou dois gols. 3 a 2 o jogo e agora perde para o Galo por 4 a 0. Dez gols sofridos em três partidas na semana. Muita reclamação contra o goleiro Hugo, eu acho que ele é um bom goleiro, mas tomou um gol pelo meio das pernas agora contra o Galo e também com muita exposição, com noivado, com compra de carro, então é hora de tirar ele um pouco do foco. É hora de tirar ele um pouco do foco, na minha opinião ele é um goleiraço, goleiraço o Hugo, uma afirmação do Flamengo. Mas calma, como é um jogo de mata-mata e abertura da Copa do Brasil contra o São Paulo, eu acho que é o momento de escalar o Diego Alves novamente. Aliás, sem isla na seleção chilena, Rodrigo Caio fora por lesão, Pedro e Everton Ribeiro na seleção brasileira, eu sinceramente escalaria um time bem fechado no meio de semana. Bem fechado no meio de semana. Com o Diego Alves, aí três zagueiros eu colocaria. Natan, Túner e Léo Pereira. Tem que tirar o Gustavo Henrique e está trágico. Está trágico no Flamengo, ele é bom zagueiro, mas está mal. Está enfeitado e está lento na recuperação. Então está participando de muitos erros. O Gustavo Henrique eu gosto, ele como zagueiro, mas está mal. Então eu tiraria. Aí na ala direita o Mateuzinho, provavelmente. E na ala esquerda, se o Felipe Luiz não puder jogar, que ele saiu sentindo, jogará o René ou o Felipe Luiz. Tiago Maio, Learão e Gerson. E na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Joga mais fechado, Domenech, seja mais humilde. Você não é dono da verdade, você é bom treinador. Mas tem horas que a gente tem que olhar para dentro e ver o seguinte. Pô, tomar dez gols em três jogos do jeito que a gente está tomando, com os adversários chegando na nossa frente, na nossa cara, criando muitas oportunidades, não dá. Então tem que haver uma conversa, haver um estudo e uma reunião. Marcos Brás, treinador e todo o elenco, para discutir por que o Flamengo toma tantos gols e se há uma outra forma de jogar. Joga mais fechado, mais resguardado, como o Atlético fez com o Flamengo. O Atlético foi mal diante do Palmeiras. Dominou a posse de bola, teve oportunidades, mas na recomposição defensiva foi um fracasso. Aqui o Palmeiras chegou na cara do gol várias vezes e ganhou por 3 a 0. Então o Sampaoli aproveitou a semana para entrar com três zagueiros, com o time mais resguardado e deu certo. Ganhou por 4 a 0 com autoridade e poderia ter sido mais. O treinador tem que ser humilde também. O treinador não é dono da verdade. Eu não demitiria o Domi, mas que ele virou refém agora do jogo contra o São Paulo na abertura das quartas de final da Copa do Brasil, sem dúvida. Se ele tomar uma pancada de uns três gols aí, perder por 3 a 1, por exemplo, eu não sei se ele vai aguentar. Eu não trocaria, mas o Flamengo talvez pense em trocar por toda a pressão e por todo o sistema do nosso futebol, já que ele precisa encontrar um equilíbrio entre os três setores, defesa, meio campo e ataque. Então provavelmente para a quarta haverá mudanças, por obrigação dos jogadores convocados, e quem sabe até por questões técnicas que ele pode identificar. Mas eu repito, eu não trocaria o treinador. Se fez um esforço tão grande para ter uma nova forma de trabalho, então aposte-se nessa forma de trabalho com as devidas conversas e os devidos acertos do técnico com os seus jogadores. Mas que foi um vareio de bola do gado em cima do Flamengo? Foi. Semana passada foi um vareio de bola do São Paulo no Flamengo? Foi. Apesar de dois pênaltis errados? Foi. E nos 3x2 no meio de semana o Flamengo ganhou sem problemas, mas tomou dois gols. E aí as falhas defensivas elas ficam maiores do que realmente aparentam. Então é hora de arrumar a casinha, de fechar a casinha e entrar com o time equilibrado para não chegar já eliminado aqui no Morumbi no jogo de volta contra o São Paulo. Virou um jogo dramático, um jogo duríssimo para a quarta-feira e também provavelmente pelo futuro do técnico. Não que eu pense assim, mas os flamenguistas e talvez até a diretoria pensem dessa maneira sobre Domenech Torran. E perder seis pontos para um time que luta pelo título contigo também é tremendamente, é um prejuízo realmente tremendo como o Flamengo perdeu os dois jogos para a equipe do Atlético Mineiro. Canal Pré-Tcfc no YouTube. Se você gostou desse vídeo, dê like e também venham conosco se inscrevendo no canal, me ajudando a chegar a 100 mil inscritos para eu dividir aquela placa do YouTube com todos vocês, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.